Gente, quem é esse moço bonito que tá com você, Capela? Você é um moço bonito? É. Bonito? Ah, o Fabiano Milani. Além de bonito, ele é um artista talentosíssimo, Sabrina. A gente pode ir aí? Olha as obras dele. Vem pra cá. Vamos lá, vem aqui. Vem aqui, Léo. Vem aqui, Vitor. Vem aqui, Léo. Vem pra cá pra vocês darem uma olhada aqui, ó. Olha que incrível, parece foto. Não, é foto, não é foto? Não, não é foto, não. Como assim não é foto? Não é foto. Oi, Fabiano, tudo bom? Tudo bem. Olha que joia. Isso aqui é uma pintura? Pintura. Olha isso. Essa pessoa existe, viu, Sabrina? Vitor, você pode fazer... Olha que incrível, é uma pintura. Olha o detalhe aqui dos pelinhos da barba, ó, tudo, é muito perfeito. A expressão, gente. Ô, Fabiano, você faz isso há quanto tempo? Faz 16 anos, mais ou menos. Como que chama? Esse é o hiperrealismo. Como? É o hiperrealismo. Hiperrealismo. É uma pintura a óleo, sobre tela, né? O nela é feito a partir de camadas. Levei em torno de duas semanas pra concluir esse trabalho. Duas semanas pra concluir esse trabalho? Mas é um rosto que você cria ou é baseado em alguns rostos? Esse é o meu pai. Ah, é o seu pai. Esse carro também? Esse daí é um desenho, a lápis, feito com lápis e crayon, sobre um papel, canson. Muito bom. Obrigado, obrigado. Essa ideia foi trabalhar bastante a questão do reflexo, né? Os tijolos começam a refletir o próprio reflexo de um carro. E esse pincel aqui, pra quê que é? É pastel seco? Exato, exato. E você pinta com pastel seco? Tá certíssimo. Esses eu vou usar pra fazer um desenho ao vivo aqui agora. Ah, você vai fazer ao vivo? É a ideia, eu vou tentar. O que que você vai fazer? Eu vou tentar demonstrar um pouquinho a questão do realismo, da técnica que é feita no realismo. Hiperrealismo, chama. É o hiperrealismo, isso, exato. Vem pra cá, Léo. Vamos deixar ele trabalhar aí. E é o seguinte, começa agora. Só que agora eu vou aqui falar com o Fabiano, gente. Um minutinho só que eu quero falar. O Fabiano. Gente, o Fabiano é um artista. Ele faz hiperrealismo. Hiperrealismo. E ele tá fazendo aqui. Fabiano, eu tô impressionada com esse olho. Obrigado, obrigado. Tem bastante chão ainda pela frente, pra os cílios, pra dar um realce no olho, né? No começo do programa, não tinha, essa tela tava branca, não tinha nada nessa tela. E olha como ela já tá. Olha só, Vitor. Dá uma olhada, Léo. Olha só como que tá. Impressionante. Impressionante. Mas é espetacular. Isso aí é uma coisa muito, muito linda, muito interessante. Muito obrigado. O Fabiano, mas você é um grande artista. Muito obrigado. Parabéns mesmo. Hiperrealismo. Muito legal, né? Agora, gente, o que será que tem aqui, ei, de presente? Surpresa. Aí é uma surpresa, Sabrina. Vocês estão assistindo aí o nosso programa, coloca aí, hashtag, programa da Sabrina. E o que você acha que é, que eu posso retweetar você, tá bom? Daqui a pouco a gente vai saber o que tem aqui dentro. O Fabiano tá fazendo ali, terminando o... Fica, de história do sucesso. Mas antes eu vou pegar, que eu não tô aguentando mais, eu quero ver o que é isso aqui, ó. Nossa, você vai abrir isso aí mesmo? O quê? Vai abrir? Ai, eu vou, pode? Isso aqui é surpresa. Fabiano, vem aqui, Fabiano. Vem pra cá. Fabiano, eu quero saber, isso aqui é muito grande? É muito grande. Quanto tempo você demorou pra fazer? É, você levei duas semanas fazendo. Duas semanas? Fiz o trabalho, todo o processo foi gravado, né, foi filmado. Pode ver? Você não quer dar uma olhada no olho ali, que tá pronto? É lindo esse olho. De quem é esse olho? Foi só de imaginação mesmo, não tá? Não foi baseado em nada. É lindo. Lindo. Parabéns, Fabiano. Obrigado, Fabiano. Obrigado. O programa da Sabrina e o que tem aqui, de presente. Pode abrir? Muito bom, viu? Puxa, 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 puxa. Gente, ele fez a minha foto. Ai, adorei. Vamos mexer no cabelo. Nossa, e você fez com tinta, né? Essa é a tinta óleo também, só que com uma técnica diferente, né? Ela tem bastante... Não, ele não fez com tinta não, viu, Sabino? Isso aqui não é tinta não. Eu adorei a colorida. Muito obrigada, Fabiano. Isso é verdade, eu achei que combinava mais contigo mesmo o estilo assim, mais contemporâneo, né? Mais colorido também. Fabiano, eu amei meu presente, viu? É, diminuiu um pouquinho a pinta, ó. Ficou ótimo, viu? Muito legal. Não diminuiu, é igualzinho, é hiperrealismo. É. Tá bom, Fabiano, eu amei o presente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu adorei. Foi um dos melhores presentes que eu já ganhei. Adorei, vou colocar na minha casa nova. Dá um beijo. Palmas pra esse grande artista, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Fabiano. Obrigada.